Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. Hoje o tema é o lombo. Lombo ou lombada são termos que indicam essa parte aqui do livro. É a parte que fica visível quando a gente organiza os livros na estante. Então, normalmente, ela tem informações, autor, às vezes a editora, o título do livro e também, às vezes, tem imagens. Dependendo do tipo de acabamento que o livro tem, é um tipo de lombada que ele vai apresentar. E são muitas variações. Hoje eu vou mostrar aqui algumas delas. A lombada canoa ou a cavaleira é o tipo mais simples de encadernação. Na verdade, nem fica quase uma lombada, é um fio aqui. Esse nome, a cavaleira ou saddle stitching em inglês, é devido à forma como essa encadernação é feita. As capas vão caindo sobre o miolo, como se fosse uma cela de cavalo. E depois elas são unidas por grampo, por costura, como nós já vimos. Nas broxuras, que podem ter ou não orelhas, a capa geralmente é de cartão e o dorso do livro é totalmente colado à lombada da capa. Por isso, o lombo fica preso e a abertura não é total. Já na capa dura, o dorso do livro fica livre. O miolo é colado à capa pelas guardas. Então, esse miolo mais livre permite uma abertura maior e uma leitura mais confortável. No acabamento de capa dura, nós podemos ter dois tipos de lombada. A lombada quadrada, em inglês é flat spine, que forma um ângulo reto, então com as capas. Ou o lombo redondo, rounded spine, em inglês. E o sistema de acabamento é o mesmo, só não tem o papelão aqui na parte da lombada, mas o miolo se comporta da mesma forma. Livre da lombada, ele pode ter uma maior abertura. E tem também os cartonados, como esse exemplo aqui, que apresentam o mesmo tipo de lombada. As páginas são cartonadas, ou seja, empastadas em cartão. E a lombada é quadrada e o dorso do miolo fica livre dessa colagem. Então, ele abre bastante, 180 graus. Na capa flexível, aquela que não tem armação de cartão, mas tem também as guardas, a lombada se comporta da mesma forma. Ela não é colada no dorso do livro. Então, a abertura é melhor do que se fosse uma brochura. Na encadenação em capa flexível, você pode ter também um acabamento de lombada quadrada ou lombo redondo. O equipamento que faz essas capas é o mesmo que faz a capa dura. Um outro tipo de detalhe de acabamento de lombada é esse aqui, que acontecia muito em livros antigos. E ele se chama meia casaca. O que é a meia casaca? É a adição desse material que cobre a lombada e parte da primeira capa e da quarta capa. Ele pode ser do mesmo material ou de material diferente daquele que está revestindo o papelão da capa dura. E ele tem a característica, além da parte estética, que é bonito, ele tem também uma função de proteger mais essa lombada. Principalmente se ele for de tecido, couro ou materiais sintéticos. Então, aqui tem um exemplo de meia casaca em tecido e a capa dura também está revestida em tecido. Nesse outro caso aqui, a capa está revestida em papel e a meia casaca menorzinha é em tecido. E nesse outro aqui, tanto a capa quanto a meia casaca são de papel. O papel da capa é mais texturizado e o da meia casaca é mais liso. E ainda tem uma impressão em serigrafia aqui. Então, ele dá um acabamento bonito porque tem uma diferença de volume aqui, de relevo, onde se junta a meia casaca com o revestimento da capa. Um outro tipo de acabamento bem bacana é a lombada suíça. Ela pode ser feita tanto em livros de capa dura como em brochuras. O que é essa lombada suíça? Olha só, o miolo é colado na última capa do livro. Inclusive, não é uma guarda aqui. Aqui é a última página do último caderno que se cola na terceira capa montada do livro. E o miolo fica solto, protegido por uma espécie de meia casaca, que é uma faixinha de tecido. E então, ele permite aquela abertura que a gente gosta tanto, de 180 graus. E esse é um tipo de acabamento bem especial. Obviamente, ele encarece a produção, né? Porque não são todas as gráficas que conseguem fazer isso automaticamente. Geralmente, nas gráficas aqui do Brasil, essa colagem é feita à mão. Então, isso encarece um pouco o produto. Mas, é um resultado bem interessante. Tá bem? Por hoje é só. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.